Olá pessoal, vamos para mais uma questão comentada aqui do Enfrente, hoje trazendo aí uma questão sobre vigilância em saúde, no caso, vigilância epidemiológica. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também no nosso Instagram. E além disso, se você quiser se aprofundar sobre este tema da vigilância em saúde, com toda a teoria, diversas questões para você treinar sobre este tema, é só você conferir também a nossa apostila digital em PDF, que está disponível para você no nosso site com o estudo completo deste tema. Lá no nosso site, além deste material, você também encontra diversos outros de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br. O link está aqui na descrição deste vídeo. Então, pessoal, nós temos aí uma questão de residência na área da saúde, no caso, elaborada pela Banca Fulvestre para as residências da USP de 2021. Essa questão vai tratar do conceito da vigilância epidemiológica. Antes de nós entrarmos aqui nas opções, para a gente pensar um pouco nesse conceito, vamos rapidamente revisar o que é vigilância epidemiológica. Nós temos aqui no canal já uma aula completa falando sobre vigilância em saúde, onde nós realizamos uma discussão muito mais ampla deste tema, mas vamos aqui rapidamente revisar. Quanto ao conceito da vigilância epidemiológica, especialmente, nós vamos ter algumas variações conceituais. É óbvio que essas definições variam de acordo com a referência que você está utilizando, e isso também varia em relação à referência que a a banca está adotando, né, como norteadora aí para elaborar as questões, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui as referências principais e os conceitos mais atuais que a gente tem. O conceito mais atual que nós temos de vigilância epidemiológica, com certeza vai ser o da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Essa política é relativamente nova e ela trouxe uma definição muito mais ampla da vigilância epidemiológica. E de acordo com essa política, nós vamos ver que a a vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. Esses fatores, pessoal, determinantes e condicionantes, né, são, por exemplo, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o próprio meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o acesso aos bens e serviços essenciais e também ao lazer. De acordo com o nível, né, de saúde da população, a gente consegue identificar como estão esses fatores determinantes e condicionantes, né, em que condições a população brasileira vive em relação à alimentação, à moradia, e entende-se que esses fatores, né, têm repercussões na saúde. Então, a vigilância epidemiológica vai trabalhar buscando conhecer e também detectar as mudanças nesses fatores. Quais mudanças aconteceram nesses fatores determinantes e condicionantes. E a partir disso, então, a vigilância epidemiológica aqui, ela tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos à saúde. Então, a vigilância, além de buscar conhecer e detectar essas mudanças nos fatores determinantes e condicionantes, ela também tem o papel de recomendar as medidas de prevenção e controle dessas doenças e agravos à saúde. E aqui, um aspecto importante nesse conceito apresentado pela Política Nacional de Vigilância e Saúde é justamente a inclusão das doenças não transmissíveis também na atuação da vigilância epidemiológica. As definições mais antigas, né, os conceitos mais antigos não apresentam as doenças não transmissíveis, tá? Somente as doenças transmissíveis. Então, por isso, né, este é o conceito considerado mais atual que nós temos hoje em dia, tá? Mas além da Política Nacional de Vigilância e Saúde, nós temos também uma definição muito clássica que pode aparecer para você nas provas, que é a definição lá da Lei Orgânica da Saúde. Na Lei 8.080 de 1990, nós também temos uma definição para a vigilância epidemiológica. E de acordo com esta lei, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, quando a gente fala em doenças, né, ou agravos, a gente fala de vigilância epidemiológica. Tem uma diferença muito importante aqui em relação à vigilância sanitária, tá? Para você não confundir. Porque a vigilância sanitária, ela já está mais relacionada, né, com a prevenção em relação aos riscos à saúde que podem vir por conta de circulação de bens e de serviços que são de interesse para a saúde. Então, a vigilância epidemiológica tem esse foco nas doenças ou agravos e aqui na definição da Lei Orgânica da Saúde, nós não temos essa especificação, né, de doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis na atuação da vigilância epidemiológica, tá? Então, essas são as duas definições mais clássicas que você vai encontrar aí nas provas. Mas, claro, como eu disse para vocês, né, isso pode variar de autor para autor e, é claro, você sempre tem que estar ligado aí na referência que a banca está utilizando. Então, vamos aqui para a nossa questão. A questão diz o seguinte, entende-se por vigilância epidemiológica. Letra A, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, bem como de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Aqui, pessoal, nessa alternativa A, nós temos, na verdade, a definição de vigilância sanitária, tá? Essa é a definição da vigilância sanitária. A vigilância sanitária é que vai se preocupar com problemas sanitários que estão relacionados ao meio ambiente, a produção e a circulação de bens e também a prestação de serviços que são de interesse para a saúde, tá? Então, essa não é a definição de vigilância epidemiológica. Letra B, um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, olha só, né? Nessa alternativa, nós temos exatamente a definição apresentada pela lei orgânica da saúde, né? Na lei 8080 de 1990, tá? Então, com certeza, este é o nosso gabarito, porque está corretíssimo, é justamente o que nós falamos aqui até agora, beleza? Letra C, a distribuição nos determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas, não, tá? E a vigilância epidemiológica não é a distribuição e determinação dos problemas de saúde. Letra D, a difusão e propagação de doenças? Não, né, gente? A vigilância epidemiológica não vai propagar doenças, nem a sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução, nada a ver, né? Letra E, a prevenção e o controle de doenças transmissíveis, de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e análise de situação de saúde de determinada população. Nessa letra E, nós temos a definição, na verdade, da vigilância em saúde como um todo, tá? A vigilância em saúde é que vai proporcionar essa avaliação da situação de saúde, se preocupando com todos esses aspectos, inclusive também com a saúde ambiental e do trabalhador, analisando, né, a saúde da população, beleza? Então, o gabarito da nossa questão aqui de hoje é a letra B. Se você ficou com alguma dúvida e quer ainda mais se aprofundar sobre este tema, corre lá para o nosso site e confira, então, a nossa apostila sobre este tema. E também, claro, não deixe de conferir aqui as nossas videoaulas do canal. Um abraço e eu te vejo aqui na nossa próxima aula. Um abraço e eu te vejo aqui na nossa aula.